Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar sentir Sem conseguir provar, sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim, vem visitar, sorrir Vem coloriçolar, vem esquentar e permitir Vou nascer de novo lápis, edifício, tédere e ponte Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos feitos Se nos trilha a infância ter subverso no seu lar Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendei você Explicação Nenhum me surrequece o coração Bater forte e adeus No fogo o gelo vai queimar